O que fazer diante de problemas muito difíceis? Como proceder quando o problema fica muito difícil a ponto de não encontrar nenhuma solução através da sua inteligência? Pensa, já fez algumas tentativas e nada dá certo, o que faz? Ou de repente surge um problema gravíssimo? Muitas pessoas recorrem a Deus, mas infelizmente muitas pessoas também não sabem nem como nem o que fazer. Deus é quase um pai que é lembrado pelo filho, quando o filho está em apura, o limite da conta especial está estourado, o limite do cartão de crédito está estourado, o filho lembra que existe pai, quase isso. Não faça de Deus um quebrador de galho, um prestador de serviço que você chama quando está com problema de encanamento, vou chamar um encanador ou ter um problema elétrico, vou chamar um eletricista. Deus não é um prestador de serviço, um quebrador de galho. O doutor Massar Taniguti dizia, não faça de Deus um office boy, não vou te ser office boy porque as pessoas hoje nem sabem o que é office boy. O que tem que fazer? Tem que se envolver completamente para Deus. O que é envolver? É o único caminho que na verdade tem nessas situações. O que você vai fazer? Você tem que pedir a Deus, mas pedir a Deus significa o que? Volver-se completamente a Deus. O que quer dizer isso? No instante em que se você se envolver completamente a Deus, confiando-lhe tudo, ele indicará a você o caminho para a solução que satisfará a todos. A solução da inteligência humana só vê o lado particular seu, por isso que não resolve na verdade. A solução tem que ser boa para ambas as partes ou para todas as pessoas envolvidas. Volver-se completamente a Deus é dar uma procuração a Ele. Exatamente, você tem que escrever assim, Deus, escreve nome, endereço, CPF, RG e diz assim, Deus, outorga o poder do Senhor resolver meus problemas. É dar uma procuração. Significa que Deus é quem irá resolver os problemas. Isso significa também que mesmo que surjam fatos aparentemente em desacordo com as suas previsões, você não deverá desanimar nem tentar anular a procuração. O que as pessoas fazem? Pede a Deus, mas quando a solução vem, Ele diz, ah, eu não gostei, não é isso que eu quero. Quando você se envolver completamente a Deus, você tem que entregar nas mãos de Deus, seja feita a sua vontade. Por mais que a nossa inteligência diga isso é um absurdo, você tem que deixar isso acontecer. Volver-se completamente a Deus é como ser o trapezista, tem que confiar no parceiro, tem que pular, saltar e confiar que o companheiro vai estender a mão. E é exatamente isso, é confiar inteiramente em Deus. Se o trapezista confia no outro trapezista que vai segurar a mão, como está aqui, você tem que fazer exatamente isso. Lembre-se do trapezista. A confiança deve ser absoluta. O trapezista tem a confiança absoluta que o outro vai estender a mão. Jamais deve acrescentar a intenção de recorrer à sabedoria humana ou pretender que o problema se resolva como quer. Ou seja, o trapezista estica a mão e sabe que a mão vai vir, ele não vai esticar do lado, vai esticar exatamente na frente, tendo certeza que a outra mão vai te segurar. Deus nos conduz à solução do problema através de caminhos imprevistos. Na maioria das vezes, a solução é uma forma totalmente diferente do que você imagina ou que você quer. Tem que deixar o querer, quero que seja assim de lado. A condição fundamental. Não existe neste mundo quem consiga contrariar a vontade de Deus. E alguém que possa impedir a ação de Deus. E se você está junto com Deus, ninguém vai te impedir. Ninguém vai contrariar. Aquela é a solução que satisfaz a todos. Assim como o problema está na mente, a solução está na mente. O ambiente que vivemos, problemas da nossa vida, não mudarão enquanto não mudar a nossa mente. Mas mudar a nossa mente é mudar o pensamento que está gravado. Só que eu não consigo mudar o que está gravado, nem deletar. Não tem um comando delete. O que fazer para mudar a mente se não consegue, por mais que tente? A minha mente pensante não vai conseguir fazer isso. Mudar aquilo que está gravado, alterar ou apagar aquilo que está gravado. Deus modifica até a sua mente. Deus abre a tua cabeça e muda aqui a chavinha. Deus poderá transformar até a sua mente e torná-la correta se você entregar totalmente em suas mãos. Ore da seguinte maneira. Deus, entrega a minha mente em suas mãos. Faça com que a minha fé seja mais profunda. Faça com que eu veja somente o aspecto perfeito do dissor. Dissor é a matriz espiritual, como se fosse semente da vida. E que eu não seja influenciado pelas imperfeições desse mundo. Faça com que a minha fé seja mais profunda. E que eu possa ver somente o bem em todas as coisas. Em pessoas, fatos e acontecimentos. Deus, a mente do universo, Deus é amor, vida e sabedoria. Sempre. Sempre. Já falamos isso no vídeo da série, abrindo o canal da prosperidade. Sempre. O princípio que rege a lei da causa e efeito é a mente do universo. E a mente do universo é amor, vida e sabedoria. Ou seja, sempre, sempre vai manifestar o amor, a vida e a sabedoria. Que é o bem, a alegria e a felicidade. A mão de Deus. Todo mundo quer estender e que venha a mão de Deus para resolver os problemas. Pergunta é, Deus tem mão? Alguém já viu a mão de Deus? E por que nós pedimos ajuda da mão de Deus? Tem uma história no livro da uma senhora, eu não lembro, da autora. Do livro da UNIT, Ciência Cristã, não é cristal, Ciência Cristã dos Estados Unidos. Ela conta uma história, o pai dela foi preso, era um senhor já de idade, mas foi preso, acusado injustamente de uma coisa que não fez. Ela, como sendo uma filha dedicada, ela orou a Deus. Deus, estende a tua mão e livrai o meu pai, porque eu não sei o que mais eu faço. Ele está preso, ele é um senhor idoso, precisa dos meus cuidados, não sei o que eu faço. Quando ela orou, ela recebeu uma resposta. Ouviu, na verdade. Não tenho mãos, a não ser a mão dos homens. A tua mão é a minha mão. Estenda em espírito, dê o que quiser, a quem quiser, e eu atenderei o seu pedido. Ela meditou sobre isso. Deus não tem mãos, a não ser mão dos homens. A minha mão é a mão de Deus. Deus está pedindo para dar em espírito. O que é dar em espírito? Ela entendeu dar em espírito é ajudar o outro. O que foi que ela fez? Naquele instante saiu. Foi pregar a palavra da verdade. Não só pregar, mas oferecer ajuda à pessoa que ela encontrava na rua. Fez isso durante uns 10 dias, depois de uns 10 dias, um juiz abriu o processo do pai, nem sei porquê. Vendo que não tinha uma prova contundente. Inocentou o pai dela e o carcereiro abriu a grade da cela onde o pai dela estava preso. Ó Deus, estende a tua mão e livrai meu pai. Eu não tenho mãos a não ser a mão dos homens, a mão do carcereiro, a sua mão. Para expulsar a ansiedade da sua mente. A gente fica ansioso em resolver o problema. O que tem que fazer antes de dificuldade? Tem que mudar a mente que crê no aspecto externo, na mente que crê em Deus. Na mente que vê nas coisas visíveis, nas soluções visíveis, para soluções não visíveis, imprevistos, inexistentes. Sei que é alguma coisa muito difícil, nossa inteligência sempre leva para uma coisa visível, aquilo que você viu, acredita. Mas tem que acreditar em alguma coisa fora do sistema, fora do padrão. Tem que orar. A força de Deus flui em mim, auxilia e me defende. Deus é o meu defensor. Ele resolve adequadamente qualquer dificuldade. Orar é assim, você tem que, não é só meditar. Quando você pega uma oração, você tem que, a força de Deus flui em mim. Você tem que parar, mentalizar. E sentir a mente de Deus, a força de Deus flui em mim. Estou agora, serenamente sentado no âmago da vida de Deus e recebo a sua infinita força vitante. A infinita força vitante de Deus flui, flui, flui para o meu interior.